As chuvas que caíram em parelhas na tarde desta quinta-feira renovaram as esperanças de seu Celestino, que agora caminha sobre o solo molhado. Era dia 18 de março, véspera de dia de São José, e para muitos agricultores católicos como seu Celestino, quando chove até o dia do santo, é sinal de bom inverno. Diz a véspera de São José, chovendo véspera de São José, todo mais velho do que eu, estou com 77, meu pai era mais velho, e ele era muito animado quando chovia véspera de São José. Uma crença que aprendeu quando ainda era criança. Hoje, com 77 anos, continua acreditando na crença popular, e diz que agora é hora de plantar. Quando continua a chover, se planta também hoje, que é para a gente comer a canjiquinha na noite de São João. No semiárido nordestino, onde está inserido o Ceridó, o período de chuvas começa geralmente em fevereiro e vai até maio. Mas em fevereiro deste ano, as chuvas caídas em parelhas durante todo o mês marcaram apenas 79,4 milímetros, bem diferente do mesmo período do ano passado, quando choveu mais de 145 milímetros. De acordo com os especialistas, apesar da chuva desta quinta, 2010 não será um ano bom de inverno. Segundo eles, as chuvas serão abaixo da média, que é de 600 milímetros anualmente. Pelo estudo, a previsão é de 45%, que significa aproximadamente 300 milímetros. As chuvas podem não ser suficientes para encher o reservatório, mas basta cair um pouco de água do céu para a natureza sertaneja mostrar seu espetáculo. Quem vier a parelhas e região nos próximos dias já vai encontrar um novo cenário. Legenda por Sônia Ruberti